E os indignados espanhóis afirmam ter motivos de sobra para continuar nas ruas. Eles prometem uma grande mobilização neste sábado, 15 de outubro. Na emblemática praça Puerta del Sol, em Madrid, esses cidadãos simbolizam a queda do bem-estar popular na Espanha, que segundo eles, ficou evidente nos cortes e reformas governamentais do último ano. Com este e outros argumentos, o chamado movimento dos indignados dá todas as razões para participar na mobilização internacional do dia 15 de outubro. Vou sair e vou participar, porque nesse momento a sociedade, assim como está, precisa de uma correção muito séria. Do contrário, podemos terminar muito mal. Claro, temos que participar, porque a participação cidadã é necessária, inclusive para quem governa, para ajudá-los a tomar decisões certas. A partir da expectativa mundial que gerou o acantamento popular em maio deste ano, na Puerta del Sol, de Madrid, surgiu a ideia de organizar uma manifestação global para este 15 de outubro. Recebemos muitas mensagens de apoio de muitos países, de muitas pessoas de todo o mundo. Então decidimos que é o momento de organizar todas essas pessoas e começar a gerar essa transformação global. E o dia 15 de outubro entra no calendário no dia 30 de maio, ou seja, que já estamos há muito tempo trabalhando nisso. Professores e estudantes das escolas públicas em Madrid dizem que também têm motivos de sobra para expressar sua indignação nas ruas. O magistério da capital continua reivindicando que o governo regional volte atrás na política de corte de orçamento, que segundo os sindicatos, já deixou mais de 3 mil professores sem trabalho. Tem muitos alunos que vão ficar abandonados e vão se perder porque ninguém vai se responsabilizar por eles. Isso é o que nos deixa mais indignados, que fazem cortes e isso afeta as pessoas mais vulneráveis, que no nosso caso são os alunos os que mais necessitam. Aqui na Espanha, a manifestação internacional do dia 15 de outubro também acontece em um contexto de mais de 4 milhões de desempregados, uma recente reforma constitucional que limita o déficit público e às vésperas das eleições gerais. Hilda Salas, Telesur, Madrid.